Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. E adivinha quem é a influenciadora da Probelli Cosméticos? Tá bonitona aqui, né gente? Eu tenho 4 meses de influenciadora Probelli, então não tenho aquela multidão de produtos, mas os que eu tenho aqui eu vou mostrar pra vocês e vocês vão se apaixonar também. Vamos lá? Aí vocês vão me perguntar, Isabelle, como que funciona isso? Como você se tornou influenciadora da Probelli Cosméticos, você recebe produtos de graça, você é paga? Eu vou contar tudinho pra vocês, gente. Primeiro, me sinto muito feliz, né? Porque vocês me ajudam a conseguir isso tudo lá no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok também, né? Que algumas pessoas me acompanham e eu fico muito feliz e grata por isso, né? Não, eu não estou sendo paga, ainda não estou recebendo din-din, né gente? Mas é uma parceria como se fosse uma permuta, tá bom? Eles mandam um produto pra mim e eu falo um pouquinho do produto, né? E a gente também tem um contrato e tal. E você tem a opção de você postar foto, fazer vídeo, entendeu? Ou não. Eu decido usar, né, os produtos e tirar fotos, sim. Eu gosto de compartilhar o que é bom e a gente tá no objetivo, né? De ser embaixadora. Aí sim, começar a ganhar dinheiro com o nosso trabalho, né gente? Que a gente é merecedor, a gente se esforça, né? Então a gente precisa, por favor, Probele, patrocina aí. Eu quero muito ser embaixadora de vocês. Então eu vou pegar os produtos aqui enquanto a gente vai conversando, tá bom? Os primeiros produtos que eu recebi foi essa máscara aqui, da Luminomax. Mais crescimento. É maravilhosa, tá bom? Ação perfeita. Ação anti-quedas. Excepcional proteção do bulbo capilar, proteção solar, ação dermocalmante e limpeza suave. O que eu mais gosto nesse produto da Probele aqui é que eles têm uma ação refrescante no couro cabeludo, né? Deixou bem fresquinho e geladinho. Não sei se vocês já experimentaram. Também recebi esse condicionador. Eles são muito cheirosos. São perfeitos para cabelos cacheados, né? Ressecados. Porque eles não danificam o cabelo, né? Limpa sem fazer aquela lavagem agressiva. Então é muito bom. Toda a linha é muito cheirosa, tá? Vale muito a pena. Apesar do pote ser de 250 gramas, rende demais. E obviamente a gente tem que saber usar, né? Eu comprei até uma... Uma pazinha, né? Uma palitinha de poder mexer cosméticos. Que eu comprei em uma loja de cosméticos, né? Esqueci. Era beleza alguma coisa no nome da loja. Não vou lembrar agora, gente. E é um investimento que vale muito a pena, né, gente? Para você não estragar o produto. Vou mostrar aqui para vocês a consistência da máscara. É muito interessante. Muito cheirosa. Olha, ela é bem durinha. Bem durinha mesmo. Não cai. Na composição tem queratina, óleo de coco, extrato de bambu. Eu tenho reels, né? Lá no Instagram. Então caso vocês queiram ver usando, pode ir lá que vocês vão ver. Isabelle, como você recebeu esse produto? Como a Probelly te notou? Gente, é todo um trabalho que você faz. É toda uma postagem. É toda uma estratégia. Tem gente que fica me perguntando para eu fazer um vídeo explicando como atrair as marcas. Como receber produtos das marcas. E eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, tá bom? Pode deixar que eu vou fazer. Também recebi esse shampoo e condicionador dessa linha Antiqueda, né? Maravilhoso. Olha só que perfeito para cuidar do meu cabelo. Primeiro é a Máscara e Cimento. E agora é a Antiqueda, né? Para o cabelo crescer e não cair. Para ele ficar perfeito. Tem sofisticação, Capsulin, HC, Alistin e Biotina. Previne a queda, aumenta a resistência e aumenta a resiliência da fibra. Olha só, gente. É muito bonita, né? Essa embalagem minimalista, mas é muito bonita. Azulzinha com cinza. Eu achei muito cheirosa também. Muito boa. Mas aqui vem, com certeza, aquela dali de mais crescimento. O cheiro é incrível, sabe? Muito bom. Esse shampoo também é maravilhoso. Esses produtos aqui, eles são menos consistentes do que o anterior, tá? Eles são mais durinhos mesmo. Mais densos, né? Os últimos que eu acabei de mostrar. E tem também essa máscara Antiqueda, do mesmo tamanhozinho da outra, né? Vou mostrar para vocês. Ela já está quase no final. Até a máscara é mais emoliente, tá vendo? Ela desce. Tá vendo? Então, cada produto é feito com o seu objetivo, né? Para cada cabelo. Seja Antiqueda, seja mais crescimento. E vale muito a pena, porque Probelly é uma marca profissional que cuida do cabelo. É usado em salões de beleza. E também tem a linha para você que não vai ao salão. Quer cuidar do seu cabelo em casa com Probelly. Tem a linha Home Care, que são esses produtos aqui que eles disponibilizam para você estar comprando, tá bom? Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês. E eu achei muito interessante, gente. Por último, eu tenho esse spray aqui. Que é um spray de polimento cristalizador sem enxague. Cachos com movimentos naturais. Contém 7 ativos. Óleo de ricino, System Luna Matrix, 14 super aminoácidos, semente de uva, extrato de babosa, óleo de coco e queratina. Olha que perfeito. Aquele quão bom para você revitalizar o cabelo. Aquele quão bom para você tirar o físico e cuidar do seu cabelo após a finalização. Depois da finalização, levar na bolsa para onde você for. Vale muito a pena. E o cheirinho também, gente, é maravilhoso. Ó. Ó o jatinho, rapidinho. Maravilhoso. O cheiro. Meu Deus do céu. É muito, muito bom. Se eu pudesse ficar espirrando aqui o tempo todo. Só que eu não vou gastar, né? Tem momentos de excesso para a gente estar podendo utilizar. Maximiza a formação de cachos. Elasticidade e movimento natural. É maravilhoso, gente. Eu achei incrível a proposta também. A embalagem é muito bonita. 120 ml. Rende demais com esse spray, né? Vale a pena você comprar também. E tem também no site deles. Dá para vocês acompanharem eles lá no Instagram. E é o meu spray queridinho do momento. Sério. Não tem como não se apaixonar. Esses foram os meus produtos da Probelly que eu recebi. Eu tenho muito mais produtos Probelly aqui. Só que não são produtos que eu recebi. São produtos que eu mesma comprei. Por exemplo, creme de pentear, tonalizante. Enfim, muitas outras coisas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de marcas que eu recebi produtos. Só você comentar aqui no vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal para o YouTube poder estar compartilhando esse vídeo. E tornando relevante para mais pessoas, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.